Cara, você vai morrer de novo! Morreu, morreu, morreu! Ah! 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 Ai, caramba, ele morreu de novo, mano! Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então, bora lá! Bom, pessoal, estou trazendo aqui, novamente, Patch of Titans, pessoal! Esse jogo tão lindo e maravilhoso que eu estou amando de montão! E, finalmente, liberou o Sushomimos para se jogar no multiplayer, galera! E vocês não têm noção do quão grande ele é! Ele é muito maior do que o Concavenator, pessoal! Vocês não fazem ideia! Quando eu achar um aqui, eu vou estar mostrando para vocês! E, na gameplay de hoje, está participando o Spartan, que é aquele que está mergulhando ali! Está aparecendo? Está aparecendo o jacarézinho e levantou o rabinho, hein? Ó, o pirarucu é meu! Cadê? Sai daí! Não, pera aí, eu também quero pescar! Estou com fome, gente! Pera aí! Vou te morder! Será que eu estou acertando? Vou te morder nada! Pera aí, eu estou tentando achar o peixe! Não, vocês dois estão para ali! Eu vou para o outro lado, então! Vou ser esperto! Ó, tem uns peixinhos, né? E tem que ir ao pirarucu! Ah, eu achei um! Aí, me morderam! Achei um aqui, hein? É, ele morreu! Ó, o pirarucu aqui! Ó, o pirarucu aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Peguei! Peguei? Cadê ele? Roubei, roubei, roubei! Eu perdi ele de vista! Cadê ele? Aqui! Roubei, roubei! O tamanho desse peixe, velho! Eu ia se arrepender por isso! Vem cá, velho! Eu não estou conseguindo pegar ele! Vem aqui! Socorro! Vem aqui! O que, mano, é me salva? Estou todo lasgado aqui, cara! Vou botar... Meu Deus, eu estou sem estamina! Estou querendo roubar meu peixe! Cadê? Cadê? Ah, vocês vão ficar brigando aí! Vocês vão ficar brigando aí mesmo? Ah, meu peixe aqui, ó! Passa esse peixe para cá, então! Passa! Que miséria! Passa! Passa! Dá uma morda que eu estou quando morrendo! Passa para cá esse peixe! Não, meu peixe! Eu não, vou pegar o... Oh, está aqui! Parece um mando de galinha! Ah, vem cá, vem cá, vem cá! Ah, peixe lazarento! Vamos pirar o cu aqui! Sai, esse daí é meu! Sai! Sai! Eu vou ter que pegar... Não vem pirar o cu! Vem para a minha boca! Peguei! Haha! Consegui pescar um! Peguei! Ó! O grande pescador aqui fazendo o seu trabalho, galera! Hahaha, moleque! Ó! Oi, ó! É isso aí, hein? Oi, ó! É, o seu é maior, as ideias! Ó, vou levar ele aqui para o sol! Olha isso, galera! Vou até tirar a HUD aqui para vocês verem melhor! Olha isso, mano! Incrível, cara! Mas vocês estão tudo na minha frente, né? Estou tentando mostrar o peixe! Velho, está sensacional, galera! Está incrível isso daqui, mano! Sem brincadeira, velho! Muito doido! Pera aí! Pera aí! Calma que vai dar certo, gente! Calma que vai dar certo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Sai de mim! Devolve o Iopira! Isso é o quê? O quê? Obrigado! Só devolvi a mordida! Deixa eu ver quanto é que ficou a minha vida! Olha o tanto de vida que você me tirou! Ah, São Lazarento! Que bom, mano! Olha essa cachoeira aqui atrás, Esparta! Está linda, velho! Bonita, né? Mas o nosso objetivo aqui é soltar e inspirar o cu no seu ambiente natural! Tirar ele do local de caçada e levá-lo para um lugar mais calmo! O cu está morrendo! É lógico! Bota ele na água! Você vai morrer, cara! Eu vou colocar! Eu estou chegando na água já! E aí, ó! Riozinho calmo, tranquilo, cheio de predador! Cheio de predador! Eita, tem outro susto ali com o peito na boca! Vou soltar, vou soltar ele! Segura o E, segura o E! Vai lá, pirar o cu! Ele foi! Não, ele está morto! Ele está parado dentro da água! Você matou ele, cara! Eu estou com a câmera na cara dele! Você assassinou ele, mano! É que tem que fazer respiração, ó! Tem que fazer carinho nele, ó! Vai! Levanta! Olha lá! Vamos! Vamos, pressão! Pressão! Pressão no peito! Pressão no peito! É, infelizmente... Infelizmente, ele morreu, cara! Ele não está vivo, não, tá? Ah, não! O pirar o cu! Você matou ele! Eita, tem dois outros sushominos aqui, hein! Nossa, que lugar! Vocês estão no riozinho ali embaixo? É, gente! Está na lagoa aqui! Não está indo lá! Opa! Tem outra cachoeira ali na frente, hein! Você quer, então, ele? Eu vou colocar aqui em cima na mesa, ó! Nossa, eles estão fazendo uma pilha de pirar o cu ali, gente! Olha ali! Calma aí! Vamos contribuir! Contribui lá, já que você matou o peixe lá, Esparta! É verdade! Está ali, ó! Do seu lado esquerdo ali, ó! Ficou a pilha! Vou lá, vou lá! Cadê a pilha? Do seu lado esquerdo! Eu não sei a diferença de esquerda e direita! Qual é o lado? Aqui, filho! Ah, é? Nossa! Galera, deixem nos comentários aí se vocês sabem a diferença de direita e esquerda aqui ou se vocês não sabem como nossa amiga aqui! Estou levando o lanchinho para mais tarde, viu? Coloca aqui na cesta! Cesta base! Está aqui o peixe aqui! Bota ele aqui, ó! Estou com fome! Eu vou comer! Bota ele aqui, cara! Come depois! Ele roubou e foi embora! Que isso, cara! Ele roubou o peixe, mano! Ele roubou o peixe, mano! Eu não quero nem saber! Vamos embora! Pega um peixe para ele para eu viajar, vai! Vou pegar um peixe aqui também! Ih! Ah, você roubou o peixe! Tem outro aí para você, filho! Pega outro aí! Ih, roubamos o peixe dos caras! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Corre! Corre! Vamos embora! Vamos embora! Furtamos o peixe deles! Vamos embora! Vamos embora! Corre! Passamos a mão nos peixes dos caras, mano! Vamos embora! Eita, final do mapa! Calma aí! Oi, Sparta! Oi! Desce por aqui, ó! Sai correndo aqui e desce aqui, ó! Ah, por aqui? Não, aqui, ó! Corre aí, ó! Corre aqui! Tem um riozinho aqui, ó! Bonitinho! E ele foi mesmo! Morreu! Ai! Ah! Não morreu! Ele foi mesmo! Ai, eu não tô acreditando, cara! Ai, velho! Eu tô passando mal! O cara se matou, velho! Ele faleceu! Ai, eu vou até comer meu peixe aqui, só pra eu poder enxergar a fome aqui, porque o Spartan se matou, cara! Ha, ha, ha! Eu não tô acreditando nisso, velho! Ai, tem outro susto aqui! Eu achei que fosse você, Pirex! Que susto, cara! Tá aqui embaixo! Eu quero te oferendo uma pilha de pirar o cu, senão eu vou te amaldiçoar! Pode amaldiçoar, então! Pode amaldiçoar, então! Porque eu não vou fazer uma pilha de peixe que não! Eu vou estar matando os peixes desnecessariamente, sem precisar comer! Mano, você vai morrer de novo! Eu não consigo mexer! Você vai morrer de novo, cara! Tem um... Pera aí! Como é que eu levanto? Calma aí, calma aí! Aí! Ah, o que é isso? Calma, calma! Cara, você vai morrer de novo! Morreu, morreu, morreu! Ai, caramba, ele morreu de novo, mano! Eita! Olha aqui, Pirex! Tô carcaçando aqui, ó! Opa! Mano... Cara, a gente é maior do que essa carcaça! A gente é muito grande, velho! Nossa, e essa carcaça é grande! Ela é muito grande, cara! Eu acho, pessoal, que essa carcaça é de um lambiosauro, viu? Um lambio... Hã? Que? Que que você falou? Lambiosauro! Que que tem? É o nome do bicho, cara! Que foi que botou o nome de esse bicho? Ah, e outra coisa! Ele tem uma subespécie, ele tem três! Um dos nomes de uma das subespécies dele se chama Lambi, tá? O Lambiosauro da subespécie Lambi! Pô, bora, Pirex! Ai, meu Deus do céu! Ai, é o Lambi! Olha o Lambi, Lambi ali! É o Lambi, Lambi! Caramba! Cadê o bicho? Nossa, peraí que eu quero mostrar o tamanho dele em relação ao Sushu! Olha isso daqui! Cara, ele é muito pequeno! Olha isso, velho! Eu tô dando umas boogadinhas! Olha isso, cara! Ele é muito pequeno, velho! E aí, amigo? De boa? Esse cara deve estar com tanto medo, velho! Esse cara deve estar com tanto medo, que vocês não têm noção! Cara, mas a gente é muito grande em relação a ele! Corre, 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 corre! Pega, pega, ladrão! Pega, ladrão! Que ladrão o quê? Aqui! Aqui! Ah, tá! Pega ele! Ele me triblou! Ô, miséria! Ai, eu não consigo virar! Tô preso! Tchau! Pega ele, Esparta! Pega ele! Aqui! O que foi? Aqui! O Camposauro aqui! O Camposauro! O Camposauro! Pega ele! Pega! Não sei pra quê, mas tudo bem! Pega! 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 É o Sam me virar nas pedras! Aqui! Não! Cadê ele? Aí, Pirex! Pirex, pega ele! Cadê? Eu tô mordendo, mas... Aqui! Ele entrou aí dentro! Ele entrou aí dentro! Aqui, ó! Aqui, onde? Matei, matei! Matei! Tá aqui, ó! Não sei onde! Tá em algum lugar, aí! Aqui! Tá aqui, ó! Comi! Tô comendo aqui! Tô comendo aqui! Tá comendo? Sério? Aqui, ó! Aí, ó! Fizemos uma caçada que não era de peixes! Muito emocionante! Tô sempre comendo mesmo! Eu tô comendo aqui, pô! Pô, tem alguém ameaçando! Isso é um concavenator, né, Heitor? Ali atrás, ali atrás, atrás, atrás! Pô, meu Deus! Aí, aí, dá uma morde, miséria! Que rapaz! Que isso? Olha o conca! Ai, me morderam! Ele te mordeu! Ai, alguém intermina ele! Ele tá mordendo meu popô! Pera aí, eu tô tentando ir! Pera, eu vou ter que correr pra água! Eu tô quase morto! Morreu! Aí, ó! Hi-hu! Morreu! Vamos correr lá pra água, porque... Vamos ficar parado lá dentro da água, flutuando lá, pra gente recuperar um pouquinho de vida! Meu Deus! Será que eu consigo descer aqui? Cara, eu acho que eu vou fazer a volta, viu? Aí, consegui! Cuidado, tá, Pirex? O ele maior que eu falei aqui, acho que o cometa aí dentro, tá? É o pirarucu gigante! Giganteles! Giganteles! Tá mais interessado em ti! Ai, ai, ai! Tá mais interessado em Sparta mesmo, viu? Pessoal, seguinte! Uma das físicas desse jogo que é incrível, tá? Que eu não vi nenhum outro jogo de dinossauro, que eu já tenho jogado, é isso daqui! O dinossauro tá andando pra trás! Ele tá dando ré, cara! Mano, eu não tô acreditando nisso, velho! Galera, isso daqui é incrível, mano! Ó, de lado, de lado, ó, de lado! Mano, isso é incrível! Olha isso, velho! Olha isso, o jeito que ele anda! Olha aqui o jeito que ele anda! Joguinho no pezinho, gente! Joguinho no pezinho! Um pertinho pro lado! Um pertinho pro outro! Cara, incrível, velho! Olha isso daqui, mano! Cara, sensacional, velho! Sensacional, mano! Mas, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui! Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês, certo? Porque esse jogo tá me impressionando demais! Tá maravilhoso! Eu tô amando jogar isso daqui! E eu espero que vocês também estejam muito ansiosos pelo lançamento aí do Path of Titan! Ou pra quem já esteja jogando ele, certo? Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês! Deixem o feedback, pois é extremamente importante aqui para o nosso canal, certo? Ajuda demais! E se você não conhece meu trabalho, Caio aqui de paraquedas, já deixa sua inscrição, certo? E ative o sininho de notificações para saber sempre que saem os vídeos novos, fechou? Então, eu vou ficando por aqui! Um grande abraço a todos vocês e fui!